Ataque dos Estados Unidos em aeroporto de Bagdá mata general iraniano, vamos com a informação O ataque coordenado pelos Estados Unidos contra um aeroporto em Bagdá, no Iraque, matou Qasem Soleimani, o chefe da força revolucionária da guarda Quds do Irã, considerado um dos homens mais importantes do país, além dele, ao menos outras sete pessoas morreram, o Pentágono confirmou que o ataque aconteceu sob as ordens do presidente Donald Trump, os militares dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal dos Estados Unidos do exterior, matando Qasem Soleimani, afirma em nota, este ataque teve como objetivo impedir futuros planos de ataque iranianos, os Estados Unidos continuarão a tomar todas as medidas necessárias para proteger nosso povo e nossos interesses, onde quer que estejam ao redor do mundo, concluiu. Por meio de sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem com a bandeira do país. O ataque aéreo também teria vitimado Abu Mahdi Almohats, comandante da milícia do Iraque, apoiada pelo Irã. A milícia da qual ele fazia parte também atribuiu a morte nos Estados Unidos. Naim Qasem, segundo na linha de comando do Hezbollah, no Líbano, também seria uma das vítimas. A Guarda Quds é uma força de elite do exército iraniano e teria sido responsável pela invasão da embaixada nos Estados Unidos, em Bagdá, no início desta semana. O Irã nega participação na invasão. Analistas internacionais afirmam que a morte de Soleimani é maior do que a de Osama Bin Laden. Ele havia entrado na lista de 50 pessoas que moldaram a década feita pelo jornal Financial Times. O general Soleimani, 62 anos, liderava a força al-Qaids dos Guardiões da Revolução, encarregada das operações no exterior. Era visto como um herói no Irã e exercia um papel chave nas negociações políticas para formar um governo no Iraque. Soleimani, um dos principais personagens do combate às forças jihadistas na região, tinha uma atuação fundamental no reforço da influência diplomática de Teherã no Oriente Médio, especialmente no Iraque e na Síria. Após se manter discreto durante décadas, Soleimani começou a aparecer nas manchetes dos jornais depois do início da guerra na Síria. Em 2011, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos emitiu um comunicado oficial e afirmou que, sob ordens do presidente, os militares dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal dos Estados Unidos, matando Qasem Soleiman, chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, COPS Quds Force, uma organização terrorista estrangeira designada pelos Estados Unidos. O ministro iraniano das relações exteriores, Mohamed Javad Zarif, qualificou o ataque de escalada extremamente perigosa e imprudente, deflagrada por Washington. Mosem Rezai, um antigo chefe dos Guardiões da Revolução, declarou que Soleimani se uniu a nossos irmãos mártires e nossa vingança sobre a América será terrível. Uma reunião extraordinária do Conselho Supremo de Segurança Nacional foi convocada para as próximas horas para discutir o ataque, anunciou o porta-voz Kevin Kochav, citado pela agência estatal ISNA. Essas informações são das agências internacionais e também do site UOL. Música 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 Música